Zuman's Play, uuuuh! Sim, pega. Olha o que foi o Steve ali. Cadê? Trabalha, Steve. Boa, não Steve, nós é trabalhador, velho. Bora, rapaziada. Tô aqui de Subaru novamente, mano. Resolvi fazer outra fuguinha de Subaru. Topzera. Bora, bora. Eita, já deu um erro na Matrix aqui, aquele mecânico doido lá atrás, rapaziada, a contramão capotou nós, tá? Veio que Steve é gente boa e deixando ela continuar. Caraca, começamos com o erro Matrix já. Bora, velho, bora. Acelerando, hein. O Subaru eu gostei, porque o Subaru eu posso acelerar bastante, que ele tem mais equilíbrio, pelo menos, mano. Ele não é mais rápido, mas ele tem... Não vira... Não levanta a roda tão fácil, não vira do nada à toa. Nossa, ele vira muito, aí dependendo ele virava do nada, mano. Ih, quebrou. Não pega, pô. Ele abraçou agora, abraçou muito. Olha lá. Ixi. Vamos sair na costa dele. Que que é isso, cara? Dei uma volta ao mundo e eu fiquei só observando. Tem pra imaurar, velho. Alguém tem comida até aí, pô. É funga, velho. É fome, velho. Fome. Quer parar aqui pra comer? Comidinha. Ops. Bora, rapaziada. Eita, lasqueira, calma. Calma, Zuma's Play. Que os cara tá vindo já. Os cara já tá vindo aqui, rapaziada. Viatura da Fabi. Tem três viaturas, na verdade. Uma da Fabi, a outra ali não lembra. A outra também não sei. Zuma's Play é muito bom de saber as viaturas que tá atrás. Calma, pode vir no seco aqui. Uh! Corre, Fabi, corre. Corre pra cá, corre pra cá. Aí, ó. Vou comprar o pão, meu irmão. Eita, lasqueira! Quatro viaturas, hein? Pega ele, rapaziada. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Quatro viatorinhas, rapaziada. Quatro viatorinhas. Top, top, top. Pega ele. Aqui não compensa muito ir. Aqui não vai, não vai que nem olhar. Assim, olhar. Pra ver se ele vai seco. Pô, estão pegando mais reto aqui. Agora tem que tomar cuidado, rapaziada. Porque é muita viatura. Não dá pra ficar pegando. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá o cara cercando. Nossa, eu entro ali, ó. Tô falando. Não dá, mano. Quando os cara aqui é ligeiro. Quando tem viatura. Quatro viaturas, não dá pra pegar muito bem, rapaziada. Tem que saber o bem que pega. A viatura ali já tava cercando ali. Se eu tivesse entrado ali, eu tinha que tomar no zóio. E eu pensei em entrar. Não pega, Steve. Não pega, Steve. Oh, ninguém quis nadar, hein. Opa. Se estiver rápido, rapaziada. Mas a gente não é mais rápido. Mas a gente não é mais rápido. Mas a gente é pra pegar um pouco agora. Mas tá bom. Nervosismo, né, mano? Você acha que ainda fica nervoso? Claro que fica, pô. Mas consegue controlar o nervosismo pra não ir mal, né? Os caras tão na cor, né, mano? Olha. Olha se eles vão se bater isso aí. Volta, 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 volta. Não acordar. O cara gritou ali. Ficou trem batendo lá. Meu Deus, cara. Tá ficando. Mas na velocidade, eu acho que eles ganham agora. Pega ele, pega ele, rapaziada. Não vai pegar nunca, meu irmão. Não vai pegar nunca, meu irmão. Não vai pegar nunca, meu irmão. Não pega nunca, meu irmão. Aqui eles podem cercar, mano. Aqui eles podem cercar, tem que ser muito rápido aqui. Senão eles cercam. A Fabio tá cercando, mano Ela tá ligeira no cerco, velho Puts, eu não vou poder pegar muito beco não, velho A Fabio tá cercando ele toda hora Que isso, velho Tem que pegar os becos bem abertos aqui, pelo jeito Porque a Fabio tá ligeira ali, velho Ela quase me fechou de novo ali, mano A Fabio tá cercando, mano Tem que pegar pouco Pegar beco só que eu consigo Foi, já foi Aê, pô É fuga, meu irmão Pega ele Olha lá, olha lá Opa, mas tá atrás de alguém, se está atrás de mim Não Esse cara deve tá por aqui ainda E trabalhar que é bom, policial, nada? Nada mesmo? Vou denunciar, vou tirar foto aqui de vocês, hein Tô falando, pô Aê, garoto, velho Vai trabalhar Ah, foi Oxi O carro dele vai ficar perdido Ai, nossa, ele descobriu, ele voltou por ali, velho É por isso que eu me atrapalho É por isso que eu me atrapalhei Fiquei com medo disso mesmo Vai, levou o pocho que tava aqui, ele Ah, só ir da contramão, velho Nossa, travou tudo agora Travou e voltou Eita, os caras sumiram Ali Tô de olho Que de olho Sai daí, Steve Travou legal agora aqui, rapaziada O cara bateu O cara com a outra mão, velho Volta, 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 volta Bom dia, bom dia Steve tá certo, tá fazendo muito circo esse Steve ali, hein Se ele não ficar me acompanhando muito, fazendo muito circo assim, vai dar ruim pra ele Nossa, se eu tivesse voltado, teria dado bom, mano Essa daqui, ó, essa daqui, que foi bonitinha Ai Bora, bração Se eu tiver... Bração, o que, Steve? Não pega nuque, Steve? Como assim, bração, Steve? Fala logo Fala logo que ele, abração é foda Ele, ele tem que ter coragem Ah, falando que era braço Foi no primeiro porte É uma verdade, né? Delejado Tô olhando pra trás Não consegue pegar ele, pô, não consegue Ai, calma Ah, não foi Ó, pega ele, Steve, então, pega ele Um pouquinho mais pra lá dele fica Celeira, moleque Vamos ganhar velocidade aqui, pra ver se isso é troféu Bebeu daquela bichinha, ó Ih, moleque, deu certinho É, é verdade Isso que eu me escondi no mato ali, né? Ó, o cara ficou rodando, rodando Ficou parado na vez que ele não viu Nossa, mas essa foda nem foi O cara até... Que bom, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom, velho Gostei Só tá ele, só tá ele agora, rapaziada Tá ele Bateu, bateu Opa Nossa, aí atrás dele, mas ele não deu ré Só aqui já, Steve Ih, tá perdidaço Tá perdidaço, mano Bom dia Nossa O cara tá... Ele tá ficando pra trás muito rápido Eu achei que ele tá em um lugar e ele tá em outro ali ainda É fogo, mano, é fogo É fogo Olha aí, só Esse cara aqui não tá pagando aí, ó Fica parado aí, ó Olha lá, tem que trabalhar igual o Steve aqui, pô O Steve aqui tá trabalhando aí, ó O governo fica pagando ele, tá vendo? Trabalhante Ixi, ixi, ixi Ele passou o resto, ele passou o resto Olha lá, olha lá Esse aqui não aguento, pô, esse aqui não aguento Dá não, Steve, dá não, Steve Não tem como não, Steve Ai, caramba Ai, caramba Se perdeu, se perdeu Eita, o time se perdeu Ele bateu na sua lula Ele já tá aí, ele já tá aí É puro, pô É puro, meu irmão Pega aí Vocês ouviu? Ah, ouviu Ouviu Vamos trabalhar, velho Corre, corre Ó Ai Não bate em nós Putagem de mim, pô Corre, velho Corre, meu irmão Ó o Bop, ó o Bop chegando Eu vou andar a vida, tá? Eu vou andar a vida Tá, eee Que que é isso, federal? Vai jogar na frente do nada mesmo? Aí não, né? Olha, mano Ainda bem que eu esperava que o cara ia fazer isso Como é que o cara faz de jogar o carro do nada, né? Então Tá esquecendo Tá esquecendo Então Ele não tá nem aí pra jogar o carro na frente Não Bem que eu já esperava por isso É que naquele negócio Você pode botar na frente Só Alguns metros de distância Bora, 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 velho Vamos acelerar, hein? Vai mesmo? O cara falou Essa parte vai ser cortada Vai mesmo, rapaz Tem um policial ali que tá pedindo print, rapaz Pra me tirar print Tô dando fuga, Steve Você é polícia Tem que vir atrás A print Se me pegar Você tira print, né, pô? Parar a fuga pra tirar print Aí não dá, né? Bora, bora, velho Acelera, acelera A fábio eu tô gostando A fábio tá vindo bem, rapaziada A fábio tá vindo bem Bora, bora, zumbus play Bora Acelerar, acelerar Vai ficar aí, bora, zumbus play Deve ter que ser rápido, né? Pode fazer os bugs difíceis, o rápido é que os cara tenta fazer rápido também os bugs difíceis e tem muita chance de dar merda Ai Ai Nossa senhora, velho Sabia que eu tinha pedido pro céu ali Corre, mano, corre Tem uma agora Ó, essa aqui é rápida também Essa aqui Pega aí Essa aqui é rápida também, hein? Ai Eita Eita Olha, ó Lá pra trás Cai nunca, cai nunca Que isso Ai, caramba, mano Não posso Eu tô falando, ó Não dá pra pegar muito beco, não Tem que ser mais reta mesmo E pouco Ai Pouco beco assim que os cara pode Pode cercar, velho Tem que ser mais reta Mas tem que ser mais reta, rapaziada Os caras tão cercando hoje aqui, mano Os caras tão cercando Então vamos mais reta mesmo Essa foi muito boa, sério Eu juro que ia cair Essa foi a escala real Ai Bora, bora Três viaturas Os caras tão ligeiros, hein, velho Reforço de limpeza Rapaziada Isso aqui não dá pra mim fazer muita coisa, mano O que eu tô tentando fazer Tô batendo em alguma viatura Tô trombando a viatura Volta, Steve Volta, Steve Ah, Steve Eu não tô batendo Dois tiros sem eu bater Seguido, Steve Caramba, mano Não vou cortar, não Dá vontade de cortar Essas partes, mano O Steve tá atirando Se eu bater, velho Dois tiros ali Sem eu bater Ih, ele foi pro outro lado Foi? Ih, aí Ele levou a tropa, então Aí, ó É fuga, pô É fuga, pô Ih, tá vindo, tá vindo Tava, né Porque agora já foi Uuuuuh Oh, veio ainda Ah, fumaçando de novo, mano Que tristeza O cara brigando pela primária Olha, olha Ah, veio Deixa eu criar tempo de me esconder Eita, filha Eita Olha a turona ali Da Rotam Da Rotam, parece Olha, é um burãozão, você viu? Cp 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 Cp, meu irmão Cp Ih, ho Ficou? Ficou? Não, tem uma lá atrás Deixa eu ir pra cá Eita, eu nem olhei pra trás Vem, não, vem, não Vem, não Se ele passar, vai passar com tudo aqui, rapaziada Não, viu não Uuuuh Olha lá lá em cima Uuuuh Shhh Ficou? Ficou? Dentro, não tem que ir atrás Olha, ó Ficou? 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 Nossa senhora, velho Bom, tio Olha o que queria a foto tá ali Coisa, moço Coisa, tava fumaçando Caraca, eu ia sair daqui Mas fiquei com medo de sair Eles trombarem com ele E acabou que trombou do mesmo jeito Acabou que trombou na cagada É Volta, volta, volta Ai Nossa, Steve tava dando um ré ali ainda, velho Bom dia Bom dia Bom dia Eu vou vir na reta aqui Vou vir na reta aqui Vou vir na reta aqui Então eles podem achar que eu me escondi ali Eu continuo acelerando Não vou vir na reta, vou vir na reta ainda Ah, tá vindo, meu Olha, velho Se ele não tivesse visão Caramba, meu irmão Caramba, meu irmão Olha, os caras tão vindo brabo 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 Não sei se dá pra derrubar aqui Acho que não Eu teria que frear muito rápido Ih, você foi pro outro lado Você perdeu, você perdeu Você perdeu, você perdeu Ah, moleque Você pode vir por aqui, velho Mas eu vou Ó, se esconder agora Ô, tio, no lugar ali atrás Tá se escondendo, velho Aí, 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 entro Ah lá, eu sabia, pô Não adianta parar por aqui Vai estar cheio de viatura por aqui, pô Nossa Só tinha uma ali na hora Mas tem um monte que tá atrás Ai, nossa Aí, ajudou agora, hein Tem um lugar, mas eu não vou esconder Meu Deus Ah, não, cara Opa Perdemos, perdemos, perdemos Perdemos e eu fudei a pé Ih, pega ele, tio Vai ser fuga de a pé Vai ser fuga de a pé, pô Ah, o cara bateu no irmão zoado, mano Não vai dar nada Não vai fugir de a pé, mesmo O cara estragou nossa fuga, velho Que ia dar bom Nossa fuga aqui tava dando boa, velho Não acredito, velho Vou ter que fazer esse pacor? Não, vou fazer esse pacor aqui, não Ah, vou, vou, vou Vou arriscar Não sei se tem Steve aqui Vou pular aqui Vou escapar só por aqui, na verdade Ó Qual é o resumo, eu falei? Vamos por aqui, vamos por aqui Vamos acelerar aqui com o espaço rapidão Eu acho que eles Eu acho que eu já peguei vantagem o suficiente Pra eles não dar o taser, pelo menos, rapaziada Então é só manter, mano Já peguei a velocidade suficiente Pra eles não dar o taser, eu acho Putz, aqui, hum, aqui eu confundi Volta, 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 volta Agora moeu Volta, Steve Olha o tanto Steve Ai Olha o tanto Steve que tá atrás de nós, velho Ai Que isso, tá no chão aí, Steve? Sou doido Os caras devem ter acertado o taser nele Pra entrar no chão Ah, não Ih, 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 ih Quero se vai cair ali Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ajuda, ajuda Nossa, velho Se eu tentar subir, eles vão me pegar, mano Cadê o taser? Ai, 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 meu braço tá cansando, mano Meu braço tá cansando Mas atropela não, hein, Steve Ai Pegaram, mano Pegaram, rapaziada É muito Steve, mano Tá louco Ai, aquele cara tinha que bater em volta Não fui eu, Steve Você confundiu, cara O cara correu pra direita da esquerda ali, pô Pegaram, pegaram Pegaram, pegaram Olé, 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 olé Foi um taser muito cerretero, pô Cerretero, depois de três vezes Taser, né, Steve Taser, né, Steve Ah, eu dei só dois Eu acertei o taser no cara da minha corporação, velho Ai, ó, ai, ó Eu só dei dois taser, tá, gente A cor deu o QTA A cor, né, op, a cor, né, ó Eu sei, ó, né, ó Eu sei, ó, ai, ó Eu sei, ó, ai, ó Vou te pedir tudo